Travessa José Graça, aqui na cidade do Senhor do Bonfim, nas proximidades do Pernambuquinho. E recentemente tem surgido aí algumas polêmicas voltadas a um cidadão. O nome dele é Pequeno, popularmente conhecido aqui na cidade do Senhor do Bonfim. Como você pode perceber nas imagens, ele trabalha com reciclagem. Chegou até a nossa redação, inclusive em algumas rádios aqui da cidade, é que os moradores estariam questionando essa questão. Não, questão de poluição visual, até mesmo ratos, cobras de duas cabeças. E nada melhor para falar sobre esse assunto com ele, Pequeno, que trabalha aqui nesse ramo de reciclagem. Pequeno, primeiramente, eu, Matheus Augusto, tenho uma satisfação, estou falando com você através do JR Notícias. Explique toda essa situação, toda essa polêmica que está envolvendo aqui, referente aqui na rua José Graça, esse seu trabalho. Bom dia, meus caros amigos. Tudo bem? Eu não sei o motivo que algumas pessoas vêm reclamando e denunciando, porque eu estou aqui também para ajudar, não para bagunçar, entendeu? Porque graças a Deus aqui é tudo limpo. Não tem barata, não tem rato, não tem cobra, não tem nada. Infelizmente, eu acho até estranho não ter, porque quando está vazia, aparece, tanto em casa como tanto aqui, entendeu? E Saruê existe nas casas, e aqui nunca existiu. E as pessoas vivem me defamando, dizendo que tem isso e aquilo. Quem quiser vir, venha ver, entendeu? Vocês estão aqui para ver, entendeu? Não tem lixo, eu não pego em lixo. Se eu pegar, aí sim vai acontecer. Mas como eu pego em empresas, tanto Cipel, Coelba, Americanas, outras empresas, lojas, não é lixo. Então, se eu ir para o lixão, aí sim. Se eu ir para as ruas pegar lixo, também vai ter. Mas eu não pego, por causa disso. Há quanto tempo que o senhor trabalha aqui, senhor? Eu trabalho já há quase dois anos. O senhor citou que é estranho. Estranho como assim? O senhor poderia ser mais específico? Estranho. Essas denúncias estão chegando até você? Em dizer que aqui tem rato, cobra e esses outros insetos, entendeu? Que aqui não existe. Não existe de jeito nenhum, graças a Deus não existe. Quando aqui, está limpinho ali. Quando eu tiro aqui, fica limpinho. Eu jogo, que boa, jogo todo produto para ficar limpo e cheiroso. Esse material que fica aqui é exposto, o senhor tira ele. Como é que funciona aqui o processo? O processo eu separo item por item, coloco em cada saco. E aí o rapaz vem pegar o caminhão, que é a recicla e mais, entendeu? Que eu estou com uma parceria com eles. Então, que eu tive outras parcerias, só que estavam me defamando, entendeu? Essas questões de defamações que o senhor cita, o município do seu do Bonfim já entrou em contato com o senhor para tentar ver alguma situação? Olha, não adianta entrar em reflitos com prefeitura. Já fui procurado e já fui lá. O que eles passam para mim é que a gente vai para as ruas com a cooperativa, que é do lixão, que dois anos, o ano passado e esse ano, eu fui buscar material e eles queriam me bater, entendeu? Um tal de Gilmar e sua equipe. Então, eu gosto de minhas coisas certas, não gosto de minhas coisas erradas. Então, aí quando foi, eu peguei dois sacos, no terceiro eles derramaram e queriam me bater, puxar, na frente da polícia. A rua realmente está bagunçada e tudo, mas nenhum momento eu acho que isso aí seja motivo para ele parar, porque se ele parar ele vai morrer de fome, quem vai dar o pão a ele? Realmente é um problema, mas eu entendo a situação dele, por ele não ter um outro local que ele precise, ele não tem outro trabalho, ele vive disso e ele precisa, mas também penso pelo outro lado. Realmente é um lugar em que eu tenho certeza que atrai realmente alguns bichos que podem até prejudicar não só ele mesmo, mas também podem prejudicar a vizinhança. Eu acho que aqui próximo, onde ele tem esse ponto de reciclagem aqui, não mora, não tem vizinhos, né? Então, são pessoas que eu acho das ruas que fazem essa denúncia, porque eu não vejo prejudicar ninguém, você vê aí como o negócio dele é um local limpo. Então, se identifique, poxa, as pessoas têm medo de quê? Diga, foi eu que denunciei porque está me prejudicando, porque tal, você vê que não tem mau cheiro, né? Não tem mau cheiro, você vê, não tem insetos, não tem animais nenhum, peçonhentos, não tem nada. Então, eu acho que as pessoas, quando vêem que a pessoa está trabalhando, se incumbe de querer prejudicar. É isso, eu penso assim, né? Então, se identifique, foi eu que denunciei. Eu tenho, para mim, pode ser até politicagem, né? Porque todo mundo sabe que ele foi carlinho e tal, e tem muitas pessoas que são adversários aqui na rua e, né? Eu acho que tentam, né? Porque a pessoa está ganhando o pão, né? Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, uma pessoa que eu não gosto de fazer, dar trabalho a ninguém, entendeu? Eu estou aqui no meu canto, eu moro sozinho e faço minha parte. Aqui também é a sua residência, né? É a minha residência. Eu moro em cima e é só aqui o hall que eu boto material para poder separar. Só o hall. Então, no seu ponto de vista, essas acusações não são viáveis para a atividade que você executa, né? O que eu faço é ajudar as pessoas quando vêm aqui, às vezes. Pequeno, tu tem isso, tu tem um pedaço de cano, tu tem alguma coisa. Aí eu pego quanto é. Não, pode levar, entendeu? O que eu faço é ajudar, não faço atrapalhar. Muito obrigado, meu pequeno, muito obrigado. Tá aí, pessoal. O pequeno aqui esclarecendo algumas situações, algumas denúncias que estão sendo feitas, mas está aqui. Essas imagens, né? Trabalha com reciclagem. Mas o nosso espaço é aberto para quem quiser procurar a gente através do JR Notícias. Gabriel, o que é que você acha a respeito dessa situação? Fale aí, meu garoto.